Música Mais para o final do livro a gente vai percebendo que a gente está muito mais no universo do narrador Paulo Honório, porque a gente tem um cenário em que ele é muito mais reflexão do que ação. Ele fica refletindo, o Paulo Honório que a gente vê ali é o Paulo Honório refletindo a respeito da sua condição. Reflexão, condição. Então isso está nesta passagem aqui que a gente já tinha apontado no início dessa mudança que há entre o começo do livro e o final do livro. Então a gente poderia dizer assim, talvez querendo fazer um jogo de palavras, a gente está diante, se a gente quiser configurar ou definir o tipo de narrador, a gente está sim diante de um narrador protagonista, muito mais até do que um narrador personagem, ele é também, mas é um tipo de personagem especial que é o protagonista, o narrador protagonista. Se a gente quiser fazer um joguinho de palavras, a gente pode dizer que no começo, no início do livro, a gente está diante de um personagem narrador. No final do livro, talvez um narrador personagem. Existe uma inversão de um tempo, que é um tempo muito vertiginoso, para um tempo muito lento. No final do livro, você tem lá a vela se apagando lentamente. A gente não está mais diante daquele que se faz, a gente está diante daquele que se pensa. É um pouco diferente, eu diria quase radicalmente diferente. Outra coisa importante, se a gente pensar no Faoro, a gente está diante daquela mudança que o Faoro aponta das estruturas do império, das estruturas imperiais, para as estruturas da velha, da primeira república. Ou seja, a perda dos poderes aristocráticos, o poder está mudando de dono, vamos dizer assim, mas as estruturas continuam as mesmas. Porque, afinal de contas, a gente está falando do mesmo tipo de estrutura agrária que fundamenta esse poder. A questão do Paulo Honório é a posse de São Bernardo. A posse de São Bernardo, São Bernardo é a mesma, muda de mãos, no entanto, a estrutura São Bernardo continua sempre a mesma. Continua sempre a mesma. A questão ainda é agrária, fundamentalmente, nesse início de república. A gente não está diante de uma... Ele traz a modernização, sim, mas não no sentido da industrialização. Um pouco, porque ele bota máquinas em São Bernardo e tal. Mas a gente está diante de um momento de transição dos velhos donos do poder para os novos donos do poder, dos quais o Paulo Honório é um representante. Que medo, né? Se a gente pensar que todo mundo não fala, ah, nosso país hoje está na mão de bandidos, né? O grande bandido do São Bernardo é o Paulo Honório, em sendo o grande proprietário. Porque ele adquire essa propriedade matando, roubando, tirando, etc, etc, etc. Quem é a nossa elite, né? O que vem aí? Que medo, né? Que medo. O que mais? Bom, aí já indo para o final, da parte final. Bom, como eu ia escrever tudo, é rapidinho. No meio do livro, ele vai sempre tocando nas coisas que ele quer fazer, nos atos que ele quer concretizar, até que acontece uma coisa que trava ele, que é justamente o aparecimento da Madalena. É a mulher que ele queria ter um filho, né? E aí aparece a Madalena que simplesmente não vai se submeter a isso. Ela não vai, acaba sendo uma coisa, assim, ela é coisificada por ele, mas ela não entra nesse jogo. E é exatamente isso que vai fazer ele travar. Começa a ter uma grande decadência, pouco a pouco, até o suicídio dela. E a parte que a gente leu no final, é justamente ele refletindo, assim, se tudo que ele fez valeu a pena mesmo, se o que ele conseguiu conquistar, porque ele não tinha nada. Ele, aí exatamente, se torna esse narrador, ele mesmo, uma pessoa que mais reflete. E é o que o Lafeita fala, do Dino é muito errado, né? Que é quando ele para de ir devorando tudo que está na frente dele e que apareceu um obstáculo. Vamos tentar prestar um pouquinho de atenção no que, vamos dizer assim, no que caracteriza o romance do São Bernardo na sua forma. Como a gente já chamou a atenção no começo, ele é um romance muito trabalhado em termos formais, não apenas em termos de linguagem, mas muito pensado em termos formais. Quando a gente fala em forma narrativa, a gente fala em quê? Em estrutura narrativa. Se a gente precisa fazer uma anatomia de uma narrativa, que órgãos a gente procura? Então, usar uma metáfora médica, anatômica. Quando alguém, quando um professor fala para vocês, façam uma análise desta narrativa. Aí vocês olham para aquilo e falam, meu Deus, por onde que eu começo? Por onde que vocês começam? O que vocês vão procurar? Isso, então vai lá. Narrador, tempo, espaço. O que mais? Quais são os cinco elementos básicos de uma narrativa? Narrador, tempo, espaço, voltam dois. Personagens. e falta um. Importante. Você tem lá um narrador, você tem tempo, espaço, personagens e... Como é que eu junto tudo isso? A ação ou o enredo. E no caso do romance do Graciliano, eu diria que tem um outro aspecto muito importante, do qual a gente já falou, que não está exatamente nesses aspectos básicos, vai estar em todos, que é a questão da linguagem. Bom, um pouco do narrador a gente já falou. Se a gente quiser caracterizar o... o narrador do São Bernardo de acordo com as teorias clássicas de narrador, a gente vai falar que ele é um narrador protagonista, em primeira pessoa. Isso nos dá aí uma característica básica do livro, não só em termos de narrativa, mas também em termos de linguagem, como a gente já disse, porque ele é protagonista, porque ele é em primeira pessoa. Você tem que fazer uma adequação da própria linguagem ao tipo de caracterização da personagem. Narrador bruto, protagonista bruto, linguagem bruta, por exemplo, linguagem direta, linguagem sem rebuscamentos, etc. Se fosse um outro narrador, seria diferente. Em relação a tempo, como é que eu caracterizaria o tempo do São Bernardo? A gente também já falou um pouquinho. Estou só partindo do que a gente já discutiu para a gente chegar onde não discutiu. Como é o tempo desse romance? Falamos disso já. Você pode pensar em tempo de várias maneiras diferentes. Você pode pensar, por exemplo, em tempo histórico. Então, ele está localizado ali no começo da década de 30, portanto, historicamente, no Brasil, República Velha, passagem pela Revolução de 30. Ele, inclusive, fala alguma coisa desses revolucionários. Existem certas referências históricas no romance, o que o localiza em um determinado contexto. Isso é uma coisa. Então, de certa maneira, estou falando isso porque, no caso do romance, ele está localizado historicamente num momento de passagem entre aspectos arcaicos, vamos dizer assim, da realidade brasileira, na passagem por um processo de modernização. Percebam que a modernização do Graciliano é uma modernização crítica. Ele não está achando que essa modernização trazida pelo Paulo Honório é uma modernização positiva. Percebem que ele vê a modernização como uma modernização conservadora. ainda, o Graciliano, porque o Paulo Honório é uma criatura de mentalidade, apesar da modernidade dele, apesar da mudança que ele implica, que ele significa, de uma modernidade conservadora. E isso, de novo, nos remete ao Faoro. Mudam os donos do poder, mas as estruturas começam e continuam as mesmas. Então, certas estruturas permanecem arcaicas dentro dessa mudança do recheio, que seria essa aparência de modernidade principalmente tecnológica, que é trazida e de relações mesmo de poder que são trazidas pelo Paulo Honório. Tudo bem, isso é tempo histórico. Como é que é o tempo do romance? Como é que ele se organiza em termos temporais? O tempo do enunciado... Tempo do enunciado é diferente do tempo de enunciação, que coloca... O que coloca a questão da memória, né? Ou seja, o tempo em que eu falo é diferente do tempo do qual eu falo. Sendo que a personagem é a mesma. Sou eu agora falando do que foi, ou que teria sido eu anterior. Tentando compreender essa passagem do tempo. Mais do que isso... Não, não, fala. É que ele também tem momentos que ele fala... O momento na qual o que ele está falando é o momento passado, mas ele está enunciando naquele tempo. É, isso também é complicado, né? Porque, além do tempo interno, você tem um tempo externo. O tempo do leitor é um outro tempo. O leitor lê um presente do enunciado, um passado de enunciação, dentro de um passado do seu próprio presente. O leitor está num outro presente, né? Mas esse tempo se cruza, então. Sem dúvida. Até por causa da constituição desse tipo de narrador. Como tudo está imbricado na memória, é um só, sendo vários. E mais, né? O mais importante para vocês perceberem que na construção temporal, ou seja, na organização das ações no fio do tempo, existe uma característica de vertigem, né? De rapidez, de velocidade, de ritmo veloz no início para um ritmo mais ralentado no final. Então, existe uma diferença temporal na construção do enredo. O que é a construção do enredo? O Paul Ricard diz isso, né? O que é uma narrativa? É uma sequência de ações no tempo. Essa sequência de ações no tempo, ela é vertiginosa no início, num ritmo muito acelerado. O Ricard, até no tempo e narrativa, ele dá esse exemplo. O exemplo do César. Lembram do César? Do Júlio César, general lá, romano? Quer dizer, vim, vi, venci. Vini, vidi, vique. Então, isso é um tempo vertiginoso. Ritmo muito rápido. Relacionado à sequência rápida de ações. No final, como o tempo é mais reflexivo, ele é ralentado. Então, existe uma diferença na temporalidade, na construção da temporalidade da própria narrativa. E isso tem a ver, de novo, com isso aqui. O início do livro é diferente do final. A gente tem um protagonista narrador ou um personagem narrador ou um narrador protagonista. Isso significa também que existe um processo que vai, que também é um processo temporal que afeta, obviamente, todo o resto, mas que afeta, basicamente, a organização do enredo, no tempo, e também a própria constituição do protagonista como identidade. O protagonista narrador ou o personagem narrador é um. O narrador personagem ou o narrador protagonista do final reflexivo é outro. Existe uma mudança na caracterização da própria personagem que tem a ver com um processo de reflexão sobre si mesmo. O Paulo Honório do final é diferente do Paulo Honório do começo. São dois, quase dois. É quase o Paulo, né? O lado direito e o lado esquerdo do conto. O lado podre e o lado são. Quase isso. Vocês vejam que ainda está em germe ali naquele conto, né? Toda essa história do Paulo Honório. Essa ideia de processo é fundamental para a gente porque ela tem relação justamente com a questão do tempo. concorda? Por que o Paulo Honório é diferente? Porque os tempos são diferentes. Passado, presente. E esse tempo diferente implica uma mudança na própria questão identitária do personagem. Então, vamos dizer assim. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Existe uma mobilidade, uma imobilização, um processo de imobilização entre o início e o fim. Mas é um processo temporal, percebe? Que tem relação com tudo isso que a gente está falando. Por que isso é importante para a gente? Porque a gente está tentando pensar o São Bernardo à luz do Faoro, certo? Como é que era mesmo a questão que a gente chegou à conclusão no final da aula passada? Do Faoro? Faoro, né? Eu lembro que a gente falou o dono do poder se desenrola do momento de descobrimento, vai lá do Brasil, pretendo de descobrimento, até o século XX. Qual foi a conclusão que a gente chegou nesse processo na visão do Faoro? a respeito desse processo. Isso mesmo. Ou seja, que existe um processo de mudança de... Lembrem? Personagens, quer dizer, mudam as pessoas que exercem o poder, o poder muda de mãos, mas as estruturas permanecem as mesmas. Não foi isso que a gente falou? O que o Faoro diz lá. E aqui? A gente tem uma coisa parecida? Estou falando do processo. Muda de mãos o poder no São Bernardo. Ele vai das mãos do Padilha, a aristocracia rural, para as mãos desse self-made man aqui, chamado Paulo Honório, que é essa nova elite assustadora. Assustadora. Violenta, bruta, assassina, blá, blá, blá. O que que fica igual? Do ponto de vista da estrutura narrativa. E isso é importante, porque a gente tem uma moldura fixa. O que que fica igual na estrutura narrativa? Do que que eu não falei ainda? Exatamente. Aqui, ó. Se vocês forem fazer um levantamento espacial no romance do Graciliano, tudo, absolutamente tudo, acontece onde? Dentro de São Bernardo. O espaço é sempre o mesmo. O que muda é o recheio. O que muda são os personagens. O que muda é o processo. O espaço é sempre o mesmo. O açude é dentro de São Bernardo. A escola é dentro de São Bernardo. A igreja é dentro de São Bernardo. Tudo acontece na sala de São Bernardo. Tudo acontece dentro da constituição dessas cercas, dessas fronteiras que o Paulo Honório estabelece logo no início do romance. Então, vejam, de novo, a gente tem uma estrutura que é agrária. São Bernardo é uma fazenda. O título do livro é São Bernardo, não é Paulo Honório, gente. O personagem principal de São Bernardo não é o Paulo Honório, é a fazenda. É a estrutura agrária na qual se baseia toda essa relação de poder que acontece lá dentro. Para quem lê São Bernardo inteiro, qual é o único momento em que, ou, assim, raro, em que se sai de São Bernardo e muda o espaço? Só tem um. Quando que o Paulo Honório conhece ou fica sabendo, ou meio que conhece, é o intermediário. Entre fica sabendo e conhece a Madalena. O que acontece? Uma viagem de trem. Exatamente. Vejam, não é qualquer coisa. Ele está dentro de um trem que, em si, é um espaço que se move. É o único momento, e é no meio do livro. E é nesse momento que a dona Glória, a tia da Madalena, fala, ele pergunta da sobrinha e ele tem a tal da ideia de que ele quer casar com ela porque ele quer ter um filho. Esse momento é o momento movente da narrativa. É o único em que o espaço, o próprio espaço, o trem, é um espaço que se move dentro do qual eles estão. De um lugar para outro, de fora para dentro, de volta para Viçosa, de volta para São Bernardo. Madalena é a única nota dissonante nesse espaço fixo, por isso que ela não pode sobreviver. Ela seria a única esperança de ruptura da estrutura de São Bernardo, não do seu recheio. E não à toa ela é uma professora e ela é uma intelectual. Percebem o papel fundamental que tem o intelectual para o graciliano e percebem o trágico da presença de Madalena e por isso que ela não é coisificada, ela não é coisificável, ela pensa, ela pensa e ela sente e ela não tem vida, não tem possibilidade de sobreviver nesse espaço fechado, enclausurado em si mesmo, nessa estrutura que não a comporta. Na hora que o graciliano traz a escola, que o graciliano, desculpem, que o Paulo Honório traz a escola de fora para dentro desse espaço, aquilo que a escola representa, e não se esqueçam que o graciliano foi secretário da educação de Alagoas, aquilo que a escola representa, morre, morre, e a escola é justamente o trabalho do pensar, é justamente a utopia do futuro, da mudança que Madalena representa. E Paulo Honório não vê Madalena como nada disso, nem como mulher, nem como mãe, e nem como intelectual, ele a vê como coisa, como posse, e o fato dele não compreendê-la é porque essa posse se rebela contra ele, como é que algo que é meu pode não querer ser meu, da única maneira como ela achou possível que fosse, que é deixando de existir. E nesse momento, contraditoriamente, até quase paradoxalmente, começa a ruir a estrutura. É quando morre Madalena que existe a passagem pelo suicídio o suicídio dela do personagem e narrador para o narrador e o personagem, daquele que age para aquele que pensa, para aquele que reflete sobre os próprios atos. Então, vejam como é interessante, o processo todo é fechado, é enclausurado dentro de uma fixidez que não se desfaz totalmente, mas algo mudou. Mas algo mudou. Tem um livro do Porrequer muito difícil, para mim, talvez, pelo menos, o que eu tenha lido é o mais difícil de todos, que se chama O Si Mesmo como um Outro. Além do livro ser muito complicado, ele tem uma tradução péssima. Só existe uma tradução para o português, desse livro, que originava em francês. É uma tradução da editura Papiros, de Campinas. E, assim, fora os erros gramaticais, fora a incapacidade de colocar de maneira clara as frases do Ricoeur, elas são todas truncadas, são esquisitas, etc. Tem uma coisa que eu considero imperdoável nessa tradução. Porque o Ricoeur, como francês, um bom francês, ele não vai, não se refere ao Proust, a obra dele Em Busca do Tempo Perdido, como a La Recherche de Tom Perdido. Nenhum francês fala o nome inteiro, eles apelidam carinhosamente de Recherche. Quando um francês fala, ah, não sei o que, na Recherche, lá no texto do Ricoeur, ele diz várias vezes, ah, o Marcel, que é o protagonista do Proust, na Recherche, no primeiro capítulo, blá, 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 está lá o Ricoeur falando, usando o exemplo do livro do Proust. E a tradutora traduz Recherche por pesquisa. Aí, então, você está lendo lá, o Ricoeur, então, na pesquisa, no primeiro capítulo da pesquisa, eu falei, que pesquisa? E não é uma vez só. Não é uma vez só. Então, assim, bom, já estou avisando que se alguém quiser se aventurar, é difícil, é mal traduzido, tal, tal, tal. Mas o Ricoeur, nesse livro, ele trabalha com uma ideia muito interessante que talvez tenha muito a ver com o que a gente está falando, Paulo Honório, com essa ideia de processo como um processo identitário. Ele faz uma distinção entre o que ele chama, por Ricoeur, de identidade idem e identidade ipse. Ele diz assim, basicamente, estou trocando em miúdos, ele vai dizer, o duro do Ricoeur é que ele é assim, ele vai buscar isso no Aristóteles, vai buscar isso no Santo Agostinho, daí ele volta e ele vai para a pragmática do John Austen, aí depois ele vai para as teorias da fala de não sei quem, daí ele volta e fala dos processos enunciativos. Ele tem uma riqueza de leituras, tal, e ele vai costurando tudo para tentar mostrar o que ele quer mostrar. Então, ele é muito complicado porque nem sempre você conhece todas as referências que ele coloca e aí você fica um pouco perdido, né? Mas, basicamente, o que ele diz lá é o seguinte, a gente acha a gente é constituído, né? A gente se constitui, como o que o Paulo Honório tenta fazer mediante a escrita, como uma identidade que o Ricoeur chama de identidade idem. Seria isso, a identidade do idêntico, daquilo que é igual a mim mesmo. Então, a gente tenta se constituir enquanto identidade buscando traços de continuidade. Traços nossos que fariam parte, sei lá, de uma essência ou de uma coisa que dura, um traço durativo que não muda com o tempo, que permanece. Então, ele diz, por exemplo, o que faz que uma pessoa se olhe no espelho aos 80 anos e ache que é a mesma pessoa do que quando tinha cinco? Que tipo de operação mental? Porque a pele é diferente, o corpo é diferente, as células são diferentes. As células que você tem aos 80 anos não são as mesmas que você tinha aos cinco. Então, por que você é o mesmo? E aí, ele começa a elencar uma série de características, uma série de traços. Por exemplo, a questão da constituição do nome próprio. Você mantém um nome durante toda a vida e nem isso é verdadeiro, principalmente para as mulheres na nossa cultura, a gente muda de nome quando casa e, ó, vou dizer, muda de identidade e depois para desmudar é um trabalho louco, tá? Porque não só você mudou de nome, você mudou de identidade, você faz parte da constituição de uma outra família, é outra coisa, né? Bom, então assim, a gente acha que o nosso nome constitui a nossa identidade, a gente acha que alguns traços fisionômicos, o olho azul, por exemplo, constitui a nossa identidade, e ele diz assim, tudo isso é ilusório, na verdade, a gente não é uma identidade idem, nós nos constituímos enquanto uma identidade ipse, a gente é um processo, a gente não é uma identidade, nós nunca somos os mesmos, nós estamos sempre em processo e nisso ele tem base muito na fenomenologia, nas teorias do Heidegger, naquela coisa de que o ser só é ser se fazendo, que o Heidegger tinha, etc e tal. Então, por isso, o si mesmo como um outro, né? A nossa identidade nunca é idem, ela é sempre ipse, embora nós nos esforcemos muito para voltar à nossa identidade, muitas vezes, porque a gente se sente muito angustiado com essa ideia de que quem sou eu, afinal, e não sou um processo, é meio complicado isso, né? Mas, na verdade, sim. Então, se a gente for olhar, daria para fazer uma análise linda do São Bernardo mediante essa ideia, né? Porque, na verdade, o Paulo Honório, ele é um processo não fechado. E aí está a grande beleza do Graciliano. O Graciliano não fecha, não chega a respostas, ele propõe perguntas. Quem vai ser o Paulo Honório depois que a vela apagar? A gente não sabe. errada do pênis, não passa, E aí não acontece, não acontece, não acontece, mas está no máximo. Obrigado.